E aí gente aqui é pneu aqui é pneu pra recobrir tô esperando um rapaz vim em Mossoró para a gente buscar esses pneus aqui para cobrir ó pneu de moto tem pneu de moto bonzinho ainda dá para usar ainda quem se interessa aí que quiser comprar pneu aí ou para fazer trabalho pode vir aqui que a gente vende pneu bonzinho tem uns que não serve mais não só serve para cobrir mas tem uns que é bonzinho ainda na rapuza aí aí a gente guarda que de repente uma pessoa de pé ajuda uma pessoa e tudo serve aí o pneu de carro também tem que se interessar também tem pneu de carro também pneu de bróis tudo serve aí pneu de piscos se quiser fazer trabalho aí que quiser pneu de moto para fazer trabalho eu tenho muito aqui ó tem alguma motinha que precisar também pneu é é pneu bonzinho a gente vocês aí ó se inscreva aí no canal de Jean borracheiro Jean viajante tabuleiro no e dá um like aí gente ajuda a gente aí a crescer aí gente e obrigado aí gente